Dia de parede, que quase virou uma reforma no apartamento inteiro. A parede da vez é essa daqui, fica na casa, adivinha de quem? Do meu irmão gêmeo. Comecei fazendo arte normalmente, com rascunho em giz, até que a gente decidiu que seria legal pintar uma espécie de caixa que criasse uma profundidade no quarto. Então pintei e continuei fazendo arte. No meio do caminho, decidimos pintar o lavabo também. O problema é que nada disso estava previsto, então escureceu, a gente teve que dormir lá pra conseguir terminar a arte no outro dia. Mas no outro dia deu tudo certo, acordei e comecei a fazer os últimos detalhes que faltavam na arte. e vou mostrar agora pra vocês o antes e o depois. Primeiro do lavabo, foi só um detalhe, mas que deu toda a diferença no ambiente. E o quarto foi disso daqui, gente, pra isso daqui. Olha isso, comenta aqui o que você achou dessa parede. Eu amei.